E hoje, segunda-feira, dia de falar de emprego. A semana começa com mais de 14 mil vagas com carteira assinada, ofertadas pelas agências do trabalhador em todo o Paraná. Entre as ofertas em destaque hoje nas agências do trabalhador de Curitiba, estão 212 vagas para auxiliar de linha de produção, 212 vagas também para repositor de mercadorias e 178 para operador de caixa. Na Regional de Cascavel, que nesta semana concentra o maior número de vagas disponíveis, são 1.074 para auxiliar de linha de produção, 170 para auxiliar de produção farmacêutica e 120 para abatedor de porcos. Em Campo Mourão, estão em oferta 185 vagas para auxiliar de linha de produção, 28 para vendedor do comércio varejista e 25 para recepcionista atendente. Em Ponta Grossa, destaque para 50 vagas de auxiliar administrativo, 40 para safrista e 21 para trabalhador na confecção de calçado. E em Londrina, são oferecidas 210 vagas para alimentador de linha de produção, 50 para auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis e 50 para abatedor de aves. Além dessas, tem muitas outras vagas de trabalho para contratação imediata em todas as regionais da Agência do Trabalhador no Paraná. São 216 agências. Procure a mais perto de você. E mais informações, acesse justiça.pr.gov.br barra trabalho.